Comenta aqui sua parte favorita, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tu, Blau Planet! Tu, Blau Planet! Cocô Miau! Doce de leite é melhor que brigadeiro! De acordo com os meus cálculos, consigo ver o buraco de minhoca para o universo paralelo ou até mesmo uma viagem no tempo. Ai, eu estou vendo! Senhor, por favor, poderia deixar o Júlio sair para brincar um pouco? Ah, tá bom. Sai, hein. Júlio, pode ir lá. Ele deixou! Ele deixou! Eu quero comer terra! Ah, até que enfim aquela cobra preta não me encheu mais o saco faz uma semana. Que isso? Ai, ela está de volta. Vem aqui! Eu vou te pegar! Eu achei que eu tinha acabado com você! Vem aqui! Ai, eu chamei o rabo. Ah, Patrícia! Fala, Pato Donald! Ah, eu sou do que eu faço! Não! Por favor, não faz isso, cara! Não fica debaixo do carro, você não quer fazer isso? Não é isso que você está pensando. Não quer? Ah, então eu vou ficar aqui. Não, cara, ela mudou. Eu estou falando para você. Deixa eu só mandar uma... Olha lá, eu acho que é a mensagem dela. Deixa eu pegar o celular. Deixa eu pegar o celular, deixa eu pegar o celular, que é uma mensagem dela. Não vai mandar a mensagem para ela. Ela está sendo besta. É a mensagem dela, cara. Ela mudou, cara. Eu juro para você, cara. Ela é uma pessoa diferente agora. Quem que é o cachorro mais lindo? Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Calma, pera. Quem que vai... Calma, quem que vai ganhar uma passagem para a Disney? Eu, 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 com certeza sou eu. Isso, e quem quer que mija no meu tapete toda vez? Eu também. Não, isso aí não sou eu, não. Ah, eu adoro domingo, olha lá. Isso aí, pessoal, me carrega. Me carrega, que hoje eu sou o dono de vocês. Ah, ah, romero brito, meu pai, guarapuzos, buzos, buzos, minha praia, minha arte. Ai, ai, meu Deus. Onde é que eu estou? O que que é isso? O que que é isso? Ai, estou rodando. Gente, alguém... Pessoal, olha aqui. Pessoal, vem cá. Ai, está doendo. Ai, meu Deus, saiu de mim. Está doendo demais. Ai, está falando, estou se mexendo. Vem aqui. Sai, lógico, eu estou mexendo, estou vivo. Meu Deus, olha só. Elaine, Elaine, o que está acontecendo? Não, não mexe em mim. Eu já vi isso aí. Já vi isso aí, aconteceu com a Rebeca também. Arnaldo, Arnaldo, viu? Arnaldo, Arnaldo, vem aqui, olha lá. Olha aqui, Arnaldo. Nossa, isso aí. Aconteceu com a Rebeca? Aconteceu sim. Pois é, menino. Depois fica grande aí, sai andando isso aí. Comprica. É. Comprica tudo, viu? Toma cuidado. Ei, cara, por favor, qual é que é? Me solta aqui. Eu prometo mais não segurar no teu cabelo pra fazer umas comidas gostosas. Mas vem cá, ficou boa a comida, não ficou? Linguine? Oh, galinha, coitadinha de você. Mas não se preocupa, que nós vamos comer você. Me solta. É. Ó, olha aqui, nós vamos te engordar e depois vamos fritar você na panela pra comer. Vai, seja livre e aproveita a sua vida. Se eu mover um centímetro a minha pata pra fora, ele vai puxar meu pé. Eu estou aqui escondido, estou invisível, ele não pode me ver. Ah, não. Aí lá vem ele. Como é que eu desço agora? Como é que eu desço? Joana, socorro, estou preso. Ah, obrigado. Bom dia, senhora. A senhora já ouviu falar sobre o Santo Whey Protein? Pra dar fibra, ficar monstrão, sair da jaula, não? Dia de sorte. Olha o que eu achei, pessoal. Agora sim. Opa, estava no chão, estava no chão. Oi, criançada. Vocês estão afim de umas... Ah, caspas? Hum? Hum? Hein? O gato com a roupa de Roma, a rainha com a raiva, a rainha com a raiva resolveu a realidade. A cada vez que eu penso, eu penso que eu deveria pensar mais sobre o que eu estou pensando. E pensando nisso, eu penso que eu deveria estar pensando e não pensando no que eu posso pensar. Eu já falei que aqui na rua tem que colocar a máscara, coloca a máscara. Olha, será que você pode abrir? O que é isso? Não, isso aqui é um presente. Isso aí está vivo. Não, não, está morto já, eu caixei na rua. Olha aí, está agonizando. Volta aqui, saca! Ei, quem que é? Espera aí. Esse moleque de novo, vai embora. Vai embora. Ei. Cala a boca. Não, não, por favor, cara, não. Não, ai, meu Deus, está chegando. Ei, espera aí, não é tão ruim assim não. Que legal. E balança, é isso? Nossa, erros, ó vida. Ai, me usa de pano de chão mesmo? Não estou fazendo nada, eu fico aqui só dormindo e comendo a sua comida. Me utilize para alguma coisa, vai. Truco! Seis! Seis, rapaz! Vai! Fé com seis! Fé com seis! É nove! É nove! É nove! É nove! É doze! É doze! É doze, então! É doze! É doze! É doze! É doze! É doze! Cai dentro! Caladrão! Caladrão doze! Volta aqui! Não, peraí, vamos voltar aí, não dá pra voltar não. Pessoal, volta aqui! Porque raios, eu não peguei os últimos docinhos da festa, coloquei na bolsa da minha mãe e levei pra casa. Te dou uma rasteira e joga banana. O que é que você faz? Te dou um mortal e pego por trás. É, valeu. Aí, ganhou o pão! Hum, carameeeelo! Chocolate! Sai! Vai lavar a mão! Aqui, tá colocando... Ai, sai! É, até que é bom, né? Ai, que delícia! Vamos, vamos, vamos entrar. Não, 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 não. Vai, por favor. Levanta daí. Vai! Vem brincar comigo aqui, cara. Vai, eu tenho que fazer minhas coisas, entra. O que? Pra lá, entrar? Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Pra lá. Pra lá. Hum, tá bom, tô indo. Ó, entra. E, vai. Deixa, cara, por favor. Não, 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 não quero ir. Vem aqui. Eu quero ficar um pouco... Ah, que criatura mais linda. Peraí! O que? Você, sai! Você não é o Rei Julian! Claro que eu sou o Rei Julian! Muito menos o Maurice! Não! Sai daqui! Você me enganou! Eu sou o Rei Julian, sim! Sai daqui! Você me obedeça! Eu vou te machucar, você... Olha, toma cuidado! Como você fala, garoto! Ei, 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 calma, calma, tô aqui. Por que que choras? Fala pra mim! Pode falar, pode falar. Conta. Fala. Tá bom, eu falo. É. O que que foi? Eu voltei nele. Não. Fica tranquilo, vem cá. Me perdoe você. Fica tranquilo, não tem problema. Eu não sabia. Não tem problema, é... Sim. Você é um bom amigo. Eu sou um bom amigo, fala. Você é um bom amigo. Isso. É isso que eu quero ouvir. Obrigado. Tá, eu sou o seu único amigo, viu? Eu sou, eu sou. Eu me engano. Eu sou o seu único amigo. Segredo da vida é manter a paz no lugarzinho aqui suave, entendeu? No pasto aqui, com ar-condicionado natural. Tá ligado? Tó da leão. As lhamas ali, ó. Só vendo. Opa! Tudo bom, Janaína? É, Janaína é da hora. Quando tô de frente parece que tô de lado Quando tô de lado parece que tô de costa Quando tô de frente toda To doveone Quando tô de lado parece que tô de costa Quando tô de frente Todo mundo seguindo o patinho feio! Vamos seguir ele, segue o patinho feio, segue esse cacho. Segue o patinho feio, olha só, cara dele, olha só, cara dele, olha só, cara dele, olha só, cara dele, segue ele, mãe. Pronto, 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 aqui tá seu chinelo, aqui tá seu chinelo, pega ele, pega, vamos brincar, depois se volar aqui, depois de pegar o chinelo, você vai brincar, não? Pronto, pronto, peguei o brinquedinho, o chinelo e o brinquedinho, agora a gente vai brincar, né? Não, não vai brincar. Quando eu tô de frente, parece que eu tô de lado, quando eu tô de lado, parece que eu tô de costa, quando eu tô de costa, parece que eu tô de frente, quando eu tô de frente, parece que eu tô de costa. Pessoal, espera por mim, espera, ai, eu tô bem, tô bem, eu tô mantendo a pose, mantendo a pose, pessoal, pessoal. Espera, espera, espera que tá errado, a forma de Bhaskara com o cateto do quadrado da hipotenusa não tem nada a ver com o controle gravitacional de uma orbe em forma de geóide no meio do espaço. Ah, em resumo, basicamente, eu caguei nas tuas coisas, e é isso que o mundo faz com você, e o verdadeiro sentido da vida é fazer carinho em mim e me dar atenção. É, Januário, por aí não, homem, vai cair, olha lá, ei, tá bêbado, vióide, pô, não cuida aí, vou ter que levantar você, vamos, homem, levanta o chão aí, bebeu demais, vem, vai com cara, vai, rapaz, tem que dar comida pro filhote. Tá bom, bora, 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 olha lá, vou ter que, agora, o que, ajeitar a cadeira, tá bom, Januário, vai lá, vambora, sobe aí, vambora, vai, tá difícil pegar a cadeira dali, vambora daqui, bora, vai, sobe logo, Januário. Tá, para de reclamar, vambora, chega, vambora, os filhotas esperando lá, vambora. Duplo chute invertido com pirueta, passa no anel de fogo, passa o outro no anel de fogo, passa de novo pra ver se não foi sorte, passa o outro também, giro de ré, proteção pra cagar na moita, eu vigio em cima, você vigio embaixo, você faz zigue, 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 zigue e eu destato aqui, ó, brau. Brother, solta um né maior. Só patinha aqui, ó. Marcela, me solta, eu sou uma piada pra você. Aí, esse aqui é o sketch, entendeu? Skate mais sketch. Ó pai, ó pai, pai. Fala. Eu posso ir no shopping? É, vê com a sua mãe, viu? Mas ela falou pra eu falar com você. Ah, eu nunca cheguei nessa parte. Desce, pula, desce, pula, 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 desce daí, desce, pula, desce, pula. Later. Agora eu preciso enterrar essa preciosidade e ninguém pode saber o que eu faço, eu cago preciosidades. É a senhora abelha ali, fala a senhora abelha, tudo a beleza? Oi aí, tudo a beleza. É nóis. A beleza é nóis. Caraca, irmão, do céu, então é assim que é aqui fora. Caraca, mano, é gigante. Eu achava que era o meu pequeno. Da hora, né? Salvou, Gavião, salvou. Muito girado. Agora me joga daqui. Me joga daqui. Vai, vai, Gavião. Me joga, me joga. Eu tô pronto. Vai, 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 Gavião. Carrega, carrega. Carrega logo, eu tenho que trabalhar. Isso, vai, 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 vai. E aí, galerinha. E aí, esse aqui é o Bia, meu urso. É, sou eu. Se você quer saber como procurar um gatinho, cadê o gatinho, só chamar ele assim. Cadê? 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 Eu tô escutando. Eu tô escutando. Cadê? Eu tô escutando. Eu tô aqui. Tô aqui. Fala. O que você quer? O que você quer, mano? Fala, fala. Você me chamou a discutir com você, você tá com a minha chuquinha, você colocou no cabelo, mano. Devolve. Devolve, só te enrola isso daí, vai. Ei, me dá aqui isso aqui, o que você tá vendo aqui? Devolve. Que porcaria é isso aqui? Quem que é isso aqui? Duplo planet. Interessante, hein, tô gostando, ele duplo. Devolve aqui, daqui é meu. É o criança, devolve aqui. Meu, 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 meu. E isso aí galera, cão leão na área, não se assusta, essa juba aqui foi feita pelo nosso amigo Jassacão. Meu irmão, que cheiro é esse, cara? Tá vindo daqui, cara, que coisa. E aí pessoal do avião, hoje eu não vou na bagagem, eu vou aqui com vocês. E aí mano, fala aí, beleza? E aí? Não, e aí como é que tá seu dia? E aí? Não, fala aí, e aí como é que... Ah, tá de brincadeira com a minha cara, falou. It's the dream. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.